Fala galera, beleza? Sejam bem no mais um vídeo. Pessoal, só vim avisar pra vocês que amanhã vai ser o Festival da Lua, né galera, na China, que seria este ano, dia 21 de setembro. Então pessoal, já que esse evento é para esse festival, então amanhã vai estar desbloqueando o mapa pra você estar ganhando aí possivelmente itens gratuitos. Galera, esse mapa já estava em acesso antecipado pras pessoas que eram membro, né galera, do grupo, mas agora pelo que eu vi já está privado, então não tem mais como ir. As pessoas podiam lá ver como era o mapa, só que não podia ganhar nada, só podia ver, tá galera, lá e jogar os minigames. Agora galera, como vocês podem ver, tem aqui 5 conquistas, e você pode ver que a grande maioria tem 2 pessoas que ganharam, a não ser essa aqui que tem 12, mas provavelmente deve ser a admin que ganhou a conquista e deletou ela novamente. Mas o que acontece pessoal, os admins que tem as 5 conquistas, só tem galera, este item no inventário e este item no inventário, então galera, esses são os itens que possivelmente vai estar sendo gratuito para o evento. Agora galera, foram vazados 3 itens sendo para o evento, que seria este, este e este. Só que galera, este item não está no inventário de nenhum admin que eu vi, ou seja pessoal, será que é mais um daqueles itens que seria para o evento, né, possivelmente. Só que o Oblox não utilizou, porque já aconteceu isso duas vezes, que foi o avatar, a gente não ganhou no primeiro evento, mas no segundo a gente ganhou. E agora teve, né galera, aí o outro evento chinês, que teve o palhaço, a gente não ganhou o palhaço, né, que era para ser lá, tudo que indicava, mas não teve o palhaço, né galera. Será que este vai ser mais um item que seria, mas não veio, porque isso é bem normal de acontecer, né galera, ele mostra lá alguns itens, mas um nunca vem, né galera, para o evento, pelo menos não, né galera, quando lança o evento. Será que este então galera, vai ser um desses itens, que não vai ser para o evento, pelo menos não vai ser adquirido agora? Se vai ser pessoal, eu não sei, a gente vai ter que esperar começar o evento, mas tudo que indica galera, é que estes dois itens, vai ser gratuito, e este também vai ser gratuito, tá galera. Agora este item aqui, eu não tenho informação, de que se realmente vai estar disponível, pelo menos no mapa, até então não está, tá bom. Mas galera, este é o vídeo, só avisar para vocês, que amanhã vai ser o evento, e provavelmente você vai estar ganhando estes dois itens aqui. Quando o evento começar, tá galera, eu faço um vídeo ensinando como você está ganhando os itens, agora se você tiver mais informação sobre este item, ou se ele vai ser do evento amanhã, a gente vai ter que esperar, tá bom. Até então, este item não estaria para o evento, pelo menos agora, não. Se vai ser, eu não sei, tá galera. Então, estes são os dois itens que você vai poder ganhar. Quando o evento começar e tiver os itens gratuitos, eu faço um vídeo ensinando como você está ganhando, tá bom. Isso aí, eu ficamos por aqui, até o próximo vídeo.